Eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa, viver assim, eu quero festa, e voar. Hoje é dia de folia, é verdade, viu? Hoje com molejão só pode ser dia de alegria. Então canta pra essa criançada, vai! Deixa comigo! Hoje é dia de folia, é hora de pular, cantar, sentar de vez a nossa energia, energia. Hoje meu sonho é de verdade, então divido com você, de vez a minha felicidade. Hoje é dia de folia, é hora de pular, cantar, sentar de vez a nossa energia, energia. Hoje meu sonho é de verdade, então divido com você, de vez a minha felicidade. Vai lá molejo! Levante a mão! Bate com o pé! Quem estiver dormindo tá na hora de acordar. Vamos dançar! Nos divertir! Minha alegria é fazer você sonhar.